No Alentejo É Alentejo De sua graça Quem não tem par Só canto azul do sul Pra respirar Minha Maria Tá maravada E quer casar Já sei Tá bem, vou bem Mas devagar Só há dez anos Que a gente namora Tal é a pressa de casar Agora Só há dez anos Que a gente namora Qual é a pressa de casar Agora É a pressa de casar Agora É a pressa de casar